Vai Pantera, agora estou filmando Vai, vai para onde? Vamos ver? Está chegando Vou mostrar o bicho Vamos ver o bicho Joga a varda em daqui, não precisa precisar dela Não vai dar as caras não Não vai dar as caras Tambarim bravo, senhor Vai dar a cara O bicho não quer mostrar a cara? Ele está cansado, eu também estou Que lambarizão Que porra é essa aí? Peixe branco Corimpa? Sei lá Toma Matrinchã Matrinchã Toma Deixa escapar não, não precisa filmar ela Mas não é só Hum Matrinchã do Rio Grande Olha o Largo do Piapara mesmo Do Pantera para pegar um trem desse E o Piapara aí, olha Iehoo! Olha lá Pra acabar Matrinchã